O filhote, ele pode sair com a família no colo, né? Vamos considerar um filhote novinho que ainda não finalizou o esquema de vacinação. A gente tem que considerar a importância da vacinação, a proteção e a elevação dos níveis de anticorpos que conferem a proteção contra as doenças infecciosas dos cães. Então, a gente vai evitar levá-lo no chão e passear com ele até o término da vacinação, da V8 ou da V10. Mas, a gente tem que pensar muito, com muito carinho, na sociabilização. Tem bastante gente que fala de socialização, atualmente a gente está usando o termo sociabilização, que é colocar à disposição experiências para o filhote que ele vai ter que enfrentar durante a vida dele, adulto. Então, por exemplo, a gente precisa aproveitar essa idade, que é das três semanas de idade até 12 semanas, que é a primeira janela de sociabilização. E coincide justamente com essa fase que os veterinários não liberam o cãozinho para sair. Então, vai sair passeando no chão, nem no parque, no chão, o que a gente pode fazer por eles? Ah, eu vou andar de carro, eu vou até a padaria, você pode colocar ele ali para ele ter uma experiência no carro. Ah, eu vou até no dia da vacinação, por exemplo, eu vou andar ali perto, vou entrar no pet shop, então, é uma experiência. Eu vou ficar na frente de casa, no portão de casa, para que ele possa sentir o cheiro, ouvir alguns barulhos, mas no meu colo, né? Não deixe de oferecer essas experiências. Nossa, a minha casa, ela vai ter muito movimento, a minha casa vai ter sempre gente. Convido os amigos para irem lá, para que ele possa ficar tranquilo quando isso acontecer. Ah, eu vou ter o hábito de sair bastante, eu vou visitar meus amigos, eu vou sempre querer que meu cão, ele vá lá brincar com o cachorro do meu amigo. Então, dependendo se esse cãozinho, ele for um cão saudável, vacinado, vernifugado, então, pode já permitir a interação com outro cão, às vezes com outro filhote, isso é muito importante. Cães que ficam muito tempo sem a interação, eles acabam tendo muito medo quando isso acontecer. Então, por isso que é importante ele ter acesso a essas experiências. Então, não deixe de sair com o seu cão no colo, que vai ser muito positivo para o futuro dele, porque ele vai ter um comportamento mais aberto. Ah, interações com crianças também, é importante, né? Então, se você consegue levar ele na casa, de alguma casa de um amigo que tenha filhos, parentes que têm crianças, vai ser muito positivo também.